Estou muito feliz com o casamento. O Hugo está muito apaixonado e a Alécia também. E eu acho que estão todos muito bem. Os convidados estão contentes, acho que está toda a gente contente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Mas é assim, a mãe está sempre disponível e eu estou disponível para os dois. Estou muito, muito feliz e quero que eles sejam felizes. E acho que eu vou, e eu tenho a certeza que vão ser felizes. Vai ser para toda a vida. Estou muito feliz. Ele era um cara que ele me parecia, sem qualquer coisa de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa. Além do que me assustou, que ele não põe, não põe, ele começou a cantar e-bite-bite-bite-bite. Eu pensei que era um cara incrível, ele pê algo assim na guitarra. Eu lembro que eu estava na cama e estava meando, e eu só meia de medo. E eu saia na cama e chateava, porque era tão engraçado. Eu pensei que era uma coisa incrível. Eu espero que eles sejam bem. E, dê-me, que eu vou compartilhar, o que nós vemos, e tudo o melhor que poderia ser, só você e eu. E, dê-me, que o seu habilidade não foi suficiente para que eu não tinha um, não tinha um, não tinha dois, mas, como é, três filhos. Amém. 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 da Lei e da República Portuguesa de Claro, o Hugo Cidade de Leins, a Zagalo de Lima de 31 anos de idade e a Alécia de 29 anos de idade, unidos pelo casamento, são marido e mulher e agora sim podem trocar as alianças. A Alécia de 29 anos de idade e desejamos a sua esposa. mas também, estamos vivendo e pensamos que explicaria, mas muito interessante e muito mais e muito mais fotografia. Nós decidimos que não vou explicar mais. Vamos ver no futuro, deseamos te dar uma sorte de mais 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 de mais. E aí, todos os randos. E aí, todos os randos. Love each other. Ura! Olha, muitos parabéns, meus meninos, meu irmão, minha nova Nora. Sejo de grandes felicidades, como este casal espetacular que está aqui. Foi tudo lindo, a noiva estava linda, a traça de Frozen adorei. Uh, estava lindo, todo bronzeado ali, com o lacinho todo cantinho, adorei. Felicidades, meu irmão. Um beijinho. Super boas sagas. Um beijinho. E aí, todos os randos. Tchau, tchau. 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 Eu amo você! Você é super!